Eu preciso fazer o melhor time aqui no Manicraft Pixelmon, só que eu só posso capturar os pokémons das rides, e o detalhe é que é tudo aleatório. Vambora, Abra, você gosta de rides aqui no Pixelmon, cara? Cara, eu gosto muito das rides aqui, e você? Mano, eu também gosto, mas eu gosto quando a gente pode escolher, né, por exemplo, eu encontro uma ride de lendário, eu vou lá e faço essa ride de lendário. Mas hoje, ó, eu vi que você tem um pokémon vador, monta nele aí. Só que nesse vídeo aqui, Abra, a gente não vai poder escolher qual pokémon a gente vai pegar, tá? A gente vai ter que encontrar uma ride, e de longe a gente vai falar, ó, se é que é esse ou eu quero. E a gente vai ter que capturar, então, tipo, é totalmente a cegas, né, como é dito. Abra, eu tô vendo aqui nossa primeira ride, é na Rufa de Fora, você tá aqui comigo, tá? Tô te vendo aí, ó. Você quer ela, não pode chegar perto, hein? Você quer ela, eu vou ficar, vai, deixa você escolher. Cara, eu acho que vai ficar pra você essa primeira, não pode fazer a zona. Ah, então, vamos lá, galera. Por favor, você de pokémon bom, e é um zig-zagum, cara. Vamos fazer aqui, eu acho que vai ser até uma força desproporcional, mano. Que nossos dois togekis são nível 1000, né, mano? E a gente tem um zig-zagum nível 5 aqui. Então, eu vou pegar esse zig-zagum, e o nosso objetivo é esse, cara. Agora, a próxima ride é a sua. Tipo, a primeira ride que aparecer, você vai ter que pegar, né? Então, vamos pegar aqui nosso zig-zagum, galera. E tá aqui meu primeiro pokémon, óbrio. Lembrando, cara, a gente vai poder evoluir ele, vai poder atuar os ataques e tudo. Então, já vamos lá buscar o seu, mano. E, ó, é bom você já, tipo, ir direcionando aí pra um bioma assim melhorzinho, cara. Porque se ficar aqui nessa roupa de forte, vai ser só pokémon ruim, viu? Olha só, Abra, já encontrei. Vai ter que pegar essa daqui, ó. Aí, beleza. Vai lá ver qual é, mano. Ó, é um... Vai ser o Luticolo, né? O Lutoblid. Legal, ok. Né, um pokémon. Mano, é melhor que o meu, viu? Eu acho, mano. É melhor que o Lino... Na real, eu vou ter um Linune, viu? E Linune é bom pra caramba. Ok. Então, já vamos fazer a ride aqui. Novamente, vai ser um poder desproporcional. Nossa, os togekis nível 1000. A gente dá um hitzinho aqui e já derrota ela. Aí, Abra, agora o próximo já é meu de novo, ó. E como eu que vou escolher, galera, vamos procurar um bioma legal. Eu quero... Ahn... Birch Forest, Abra. Tem uma Birch Forest aqui perto. E vamos procurar, véi. Nossa, mano. Encontrei o bioma que eu queria, viu? Você tá perto desse oceano aqui, Abra? Eu encontrei um oceano muito bom. E... Uh! Ok. Ah, não. Esse foi essa daqui? Essa aqui? Nossa. Armei, tá, Abra? Armei. Tô na vantagem. O primeiro lendário vai ser meu, viu? Nossa, galera. E eu tinha esquecido de falar isso pra vocês, né? É possível que tenha raiz de lendário, né? Então, tá valendo um total. Já vamos ter um Keldio. E Abra, não quero te dizer, mas... Isso aqui vale muito, viu? Um lendário nesse desafio vale muita coisa. Hoje o derrotado com um hit, como sempre. O oceano é um bioma que tem... Tipo, é raro ter um Pokémon ruim aqui em rádio. Então, eu recomendo você continuar no oceano, viu? É, Iurão. Acho que eu vou voltar lá pra Extreme Hills, hein? Você não quer ficar no oceano, não? Beleza, ó. Não, não. Eu vou jogar as ruas contra você, mano. Vou vir aqui nessa floresta aqui, ó. Tentar encontrar uma raiz de você, mano. Tomara que seja, sei lá, uma de Caterpie, o Ido... Não sei. O pior Pokémon de todos. Ó, e tá ficando de dia, mano. Isso quer dizer que vai aparecer novas raiz, ó. Então, é meio que garantido. O bioma que você for vai ter uma raid, Abra. Tô só te seguindo aqui, ó. E nossos torres aqui vão muito rápido, né? Vão muito rápido, mano. Opa, Abra, no oceano aqui. Pelo que eu vi, você tá perto, né? Exato. Você tá ali atrás, ó. Vamos até... Ó, tem duas, mano. Qual que você quer? Daí de longe. Você quer que tá mais longe ou mais perto? Tá mais perto. Tá mais perto. E é uma raid de Póplio. Póplio, não. É Póplio, né? É o que vira Primarina. É Póplio, né? É, tem uma raid de Póplio. Ou é a Brione, na real, eu acho. Mas é o que vira Primarina. Enfim, é um bom Pokémon, né? É um bom Pokémon. E, mano, ó. Eu acho que o meu time tá melhor por causa do Keld. E eu vou pegar outro lendário, tá? Vou concretizar aqui, galera. Eu vou pegar um Pokémon da Taiga. Eu já tô indo pra lá. Pera, tô já quis voar. Boa. E, mano, vai ser um Pokémon da Taiga, gente. Por favor, um Pokémon bom. Vamos ver qual vem. Puts, Abra. Vi uma raid no oceano. Essa Taiga é muito ruim. E olha isso aqui. E vamos ver do que vai ser um bom... Opa, o Impod é o que vira Golizopod, mano. É uma ótima opção, velho. Um ótimo Pokémon. Nossa, é ótimo, mano. Realmente, vai ser difícil. Vai ser difícil você ganhar de nível. Pode startar aí. E uma curiosidade. O único Pokémon nível 5 que a gente pegou foi o Keld, porque é lendário, né? Será que a gente vai encontrar um Sensei... É, Sensei lendário nível 5? Eu acho que sim, hein? Vamos ver, ó. Vou capturar aqui já, galera. O Impodzão. Mano, já vamos pro seu. E aí, Euron, acho que eu achei uma aqui. Esse aqui vai ser meu Pokémon, viu? Mano, é um... O que é isso aqui? Nossa, você deu mal, hein? É aquele que fica voando, mano. Como é o nome dele, velho? Nossa, eu não lembro o nome dele, velho. Nossa, você deu muito mal, velho. Skiplum, mano. Que Pokémon é esse, velho? Você sabia o nome dele? Não, definitivamente. Mas, galera, comenta aí embaixo. Você conhece o Skiplum? Eu conheço o outro, que é aquele rosinha. Como é o nome dele? É... Pô, esqueci também o nome dele, mano. Mas já vou ir pra Extreme Rules, porque aqui vai ter Pokémon bom, de certeza. Vou até passar aqui embaixo desse arco, que vamos ver. Toma. E vai ser um... Seviper, ok? É um Pokémon razoável aqui pra gente pegar. Vamos lá, mano. Seviperzão. E ela não é nível 5, pessoal. Ela é nível 4. O desafio de encontrar uma nível 5 ainda continua. Vamos ver o que vem. E ela é muito tempo jogando com uma Pokédex, pessoal. Já tô tentando ver o loot que vai vir, sendo que eu nem preciso, velho. Vamos pegar ela aqui. E agora... Exato, capturei. Sua vez, abre. Pra onde você quiser ir. Vamos andando nessa? Vamos andando? Vamos, vamos andando ali na tag, mano. Eu acho que vai vir um Pokémon bom ali, viu? Eita, Iurão. Tem uma raid aqui e eu acho que é na floresta, mano. É, a gente não pegou nenhuma na floresta ainda, né? É, nenhuma. E pode ser que tem vários Pokémon bons, mas a maioria é bem ruim. É, pode vir Caterpie, Belsprout, que inclusive acabou de me desafiar. Ah, eu sei o que é, eu sei o que é. Ele tem uma evolução ainda. Eu acho que ele vira Leovane, não sei. Mas tá aí, ó. Nível 4 também, hein? E agora, mano, ó. Nossa, eu tive uma ideia interessante depois dessa raid. Vamos matar ela aqui? E, ah, bro, agora a gente tá indo pro quinto Pokémon. Vamos ser um pouco mais seletivo? Vamos. Esse quinto Pokémon nosso, mano, ele vai ter que ser, sei lá, deixa eu pensar. Ele vai ter que ser última evolução. Tipo, ele não vai poder mais evoluir. O que você acha? É uma boa, né? Pra gente, tipo... É uma boa. Vamos sair voando pra caramba aqui, galera. Até encontrar um Pokémon que não pode mais evoluir. Vamos até separar, bro. Pode ir pra um lugar diferente. Isso aqui é pra mim, mano. Vamos ver aqui, galera. Um Pokémon que não pode evoluir. E eu vou novamente pro oceano, cara. Porque o oceano pode vir raid de lendário. Eu não sou bobo nem nada. Olha, já encontrei uma aqui, ó. Vamos vir um pouquinho mais devagar. E é um... Tirotuga. Não, Tirotuga ainda pode evoluir. Encontrei mais uma, né? E esse mesmo aqui, eu acho que você não tá nele, não. É a neve, velho. E é um Swinub. É não, Swinub ainda tem duas evoluções, pessoal. Não serve pra gente. Opa, mais uma. A neve tem muita raid. E essa daqui é de... O que que é aquilo ali? É um Darumaka. Não, Darumaka também pode evoluir, pessoal. Pra dar Amanitã, inclusive. Nossa, me ferrei, viu? Por quê? Encontrei uma raid Pincurtin. E Pincurtin, pelo que eu saiba, não tem evolução. Nossa, vou ter que capturar ele, velho. Vambora, galera. É, mano. Não sei por que eu falei aquilo. Vou ter que capturar esse Pincurtin aqui. Mas, ó. Você segue do mesmo princípio. Abre o primeiro Pokémon que a gente encontrar aqui de... Sem evolução, né? Sem... Que não pode mais evoluir. Já vai ter que ser seu, mano. E uma dica. Vai pra neve, que na neve tem muita raid, velho. Eu acho que o problema é que eu mais encontrei raid até agora. Encontrou uma de Dra... Nossa, velho. Encontrou uma de Dragoge, mano. É, Dragoge é a última forma. Graças, mano. Aqui você se deu bem melhor que eu, viu? E é uma raid nível 5. É, é verdade. Encontramos o desafio, né? Raid nível 5 aí, mano. Boa. Vamos acabar com ele aqui. E agora, abre. A gente vai pro sexto Pokémon. Cara, eu já dei sorte de pegar o que é hoje no início. Mas, ó. Esse sexto Pokémon vai ser lendário, tá? Ele tem que ser lendário. Então, a gente só vai capturar Pokémons que verem raid de lendário. E eu sou o próximo, então, cara. Olha só, abre. Pra esse sexto Pokémon que é lendário, mano. A gente vai ter que usar a chance aumentada de raids, mano. Porque não tava spawnando raid de lendário de jeito nenhum, tá? Então, vocês vão perceber, galera, que tem muita raid agora. Mas, ainda assim, tá difícil spawnar raid de lendário, tá? Vamos procurar aqui, gente. Vou ficar no deserto porque eu não sou... Opa! Apareceu o Zapdos do Raikou. Eu vi que tine, gente. Opa lá, opa. Vamos procurar essa raidzinha aqui. Qual dessas daqui será que é? Ah, esse é de Zapdos. Beleza, galera. Vamos fazer essa de Zapdos aqui. Porque daqui a pouco o Abras vai pegar o dele. Capturamos aqui nossos Zapdos, galera. Boa. E agora, Abra, já tá valendo, mano. O próximo lendário que spawnar é seu, hein? Não é dos melhores, mas vai ter que ser, hein? Latius. O problema é encontrar, né? Ó, acha aí. Acha? Aham. Tá bem aqui embaixo, ó. Latiuszinhos, ó. E Latiusz é um Pokémon bom. Não, ele não tem tanto hype, assim. Só que ele é ok, né? E na sua opinião, Abra, quem montou o time melhor, assim, tipo, de nomes, assim? Eu ou você? Cara, eu acho que você montou por ter um lendário, mano. Perfeito, Abra. Então agora a gente vai trocar os ataques e ver quem pegou os melhores Pokémons nas raids. Bora lá, então, Abra. Batalha de raids aqui. Tá cheio de raids em volta da gente, ó. Eu tô com o Golizopo, você tá com o Levani. E, mano, vamos ver se você vai tomar Noski. Ah, Falco 7. Ah, jogou Stick Web em mim, mano. Esse cara aprende Stick Web? Aprende, mano. E ele é muito forte, tá? Ah, não sei não, hein? Golizopo já levou, mano. Mas, eu tenho uma carta na manga aqui. Cara, é um Pokémon forte e bate muito, tá? Latios. É, mano, você acabou me matando, não teve jeito. Eu já não matei, mano. Foi a sua habilidade de salvação, um pouquinho de vida. Ah, verdade, né? Eu vou dar uma ataque característica dele, que é Belidrum. Nossa, Abra, talvez você perdeu, hein? Dei Belidrum, galera. E agora, eu vou dar Extreme Speed até amanhã. Mata Latios. Esse Dragal, gente, infelizmente, já vai embora também. A máquina de combate tá vindo. Exatamente, já vai embora, Jampluff. Ludicolo, mano, é. Ludicolo, ele vai me matar se você atacar primeiro. Mas, o problema é que você não ataca primeiro. Então, já tchau pra ele. E o último Pokémon é a Primarina. Abra. Você foi igual ao Sandral no último desafio. Perdeu todos os Pokémons pra um só. Primarina acabou. E, cara, no desafio das raids, eu fui o vencedor. E não perdi nenhum Pokémon, caraca.